Você me avisou pra eu tomar cuidado Com amor nunca se brinca E eu sei E mesmo assim eu quis pagar pra ver Me machuquei e vim só pra dizer Que eu estou errado Tudo que preciso é me desculpar Pois eu sinto que me ama Talvez E agora com a cabeça no lugar Eu quero te chamar pra conversar Mas você não quer saber Não quer saber Diz que tem um caso Eu até respeito Mas eu não aceito Me deixar de lado Sem sequer me ouvir Sem sequer falar Eu assumi o erro E sei que vou mudar Eu sou desse jeito Ninguém é perfeito Eu já me culpei Falei abrir Meu coração Um pouco inseguro Eu não fui maduro Eu não fui maduro Mas foi por amor Entende, aceita o meu perdão Tudo que preciso é me desculpar Pois eu sinto que me ama Talvez E agora com a cabeça no lugar Eu quero te chamar pra conversar Mas você não quer saber Mas você não quer saber Não quer saber Não quer saber Diz que tem um caso Eu até respeito Mas eu não aceito Mas eu não aceito Me deixar de lado Sem sequer me ouvir Sem sequer falar Sem sequer falar Sem sequer falar Eu assumi o erro E sei Que vou mudar Eu sou desse jeito Ninguém é perfeito Eu já me culpei Falei abrir Meu coração Um pouco inseguro Eu não fui maduro Mas foi por amor Entende, aceita o meu perdão Só desse jeito Ninguém é perfeito Eu não sou perfeito Eu já me culpei Falei abrir Meu coração Um pouco inseguro Eu não fui maduro Mas foi por amor Entende, aceita o meu perdão Mãe, amém Mãe, amém Mãe, amém Mãe, amém Eu não sou por amor A CIDADE NO BRASIL